É a melhor mídia que tem na categoria, nessa faixa de valor de carro. Fiat Argo Drive 2024, 6.100, cortou a 102. Aqui o checklist dos pneus, então ele tem aí, canto manual, satisfatória a condução. E hoje é dia de test drive, com este hatch compacto da Fiat, em sua versão bem de acesso de entrada. Como os valores estão lá nas alturas dos veículos, este modelo acaba sendo uma boa opção. Como o primeiro carro, a realização de um sonho para você universitário, ou até mesmo para uso em aplicativos, uso profissional. A manutenção dele é bem pequena, agora a economia de combustível é lá nas alturas, o carro é muito econômico. Hoje, Fiat Argo Drive 2024, nos mínimos detalhes. E partiu o teste drive, com o nosso Fiat Argo Drive 2024, é isso aí. E como eu disse na chamada, como os valores dos carros estão nas alturas, este modelo acaba sendo uma boa opção de mobilidade urbana, com certeza. Bem, esta é a chave do modelo, bem completa, com abertura, travamento à distância, abertura do porta-malas com dois toques, identificação dele por buzina. E é do tipo canivete, né? Aquele canivete satisfatório. Poxa, pá, armou a chave. E se faz necessário o uso, né? Então vamos lá. Chave no contato. Argo Drive, em ignição, olha aí, seu quadro de instrumentos, faz um checklist com os ponteiros, e vem com grafismo, com os números grandes, fundo todo preto, que eu gosto. Poxa, deixa eu ligar o ar. Hoje aqui está nublado, choveu muito de madrugada, mas está abafado, deve chover mais ainda hoje. Então aqui, Argo Drive, olha aí, direção elétrica muito, cara, isso aqui é muito leve. Gente, é leve demais isso aqui. Parece que está desconectado aqui do carro, né? Parece que o carro está erguido e as rodas soltas. Câmbio manual, satisfatória a condução, olha aí, limita de velocidade, habilitado, um modelo de acesso, um valor, né? Que hoje no mercado está concorrendo aí com os modelos de entrada. Este aqui, parte, para você consumidor final, a R$ 79.990, tá? Aqui a cor metálica, aqui tem um acréscimo, e aí este modelo aqui fica por R$ 81.990. Comparado a sua concorrência, os valores de carros e valores de acesso no mercado, seria o Renault Quid, que é ligeiramente mais barato na casa de R$ 5.000, comparado ao Argo. Mas esses R$ 5.000, cara, você recebe tudo aqui num carro melhor construído e melhor equipado também, com certeza. É bem superior, o projeto é bem superior, tá? Não se compara com o Quid. O visual externo se mantém o mesmo, não tivemos mudanças para a linha 24. Ali na frente, conjunto óptico é tradicional, com lâmpada halógena de parábola simples, que compartilha a indicação de seta. Na lateral, se mantém todos os mesmos elementos, as rodas aqui são simples, aro 14, com calota para dar acabamento. Na traseira, o conjunto de lanternas são bem valorizadas, em corpo duplo, que invade bastante a lateral do carro. E o porta-malas é bem na medida, perante a sua concorrência, aqui com 300 litros, todinho forrado, com bom acabamento. O tanque tem 47 litros e o estepe fica dentro da mala, e é a mesma roda de rodagem, aro 14. E aqui dentro, pessoal, eu já vou parar o carro para mostrar para vocês em detalhes tudo o que ele te oferece, tá? Mas antes, vamos falar do conjunto mecânico, que realmente é destaque no modelo, por se tratar um motor de baixíssima manutenção, satisfatório para uso urbano, deslocamento em grandes centros, e muito econômico. Então, ali no cofre, é um bloco 3 cilindros, da família Firefly, 1.0 litros, aspirado flex, que rende 75 cavalos com etanol e 71 cavalos com a gasolina. O seu consumo com etanol na cidade é de 9,4 km por litro, e na estrada é de 10,5 km por litro. Já a gasolina na cidade, ele faz 13,3 km por litro, e na estrada, 14,7 km por litro. E o câmbio aqui é manual, de 5 velocidades à frente, que tem bons engates e está bem casado aqui com o motor. Quer ver só? Parando aqui, vamos arrancar forte de primeira? Ó, vamos ver aí o rendimento. 6.040, ó, patinou. 6.065, ó. Vamos esticar a terceira aqui? 6.100, cortou a 102. Então, em terceira, a 6.000, né? Ali, 6.000 rotações, ele deu o corte a 102, né? 102 eu estava em terceira, cara. Dá para levar também o carro para a rodovia? Sem dúvida, né? Claro, ele carregado vai sofrer. Você vai ter que entender o tempo de reação dele. Mas o carro é legal, cara. Ó a suspensão, como é macia. Ah, ó, bem cobrão, bem molenga, né? Ele tem o pneu 14 de perfil alto que dobra. Suspensão macia, cara. Muito macia. Pegando aqui, ó, asfalto todo trincado, ó, você não percebe nada. Ó, vamos passar aqui. Ó, filtra bem. Ó, buraco. Leva bem, tá? Bem, muito macio, né? Muito macio, isso vai te trazer conforto, sem dúvida. E a dica agora é para você que quer realizar a compra inteligente do seu próximo carro. Repara só que no canto da tela é com a ADMICOM. Realmente o pessoal tem planos aí bem satisfatório para você adquirir o seu sonho. Seja ele pequeno ou grande, uma moto, um veículo de passeio, um utilitário, um caminhão. Novo, ousado, não importa. Eles não cobram juros, é apenas taxa de administração. Entre em contato com o Renato, informe o cupom VIP autoignição, que aí facilita toda a conversa. E ainda você tem desconto. Fica a dica. Bora conhecer em detalhes internos o nosso modelo. Olha aí, o painel, com boas informações, como vocês viram na partida. Bem iluminado, grafismo grande, velocínto digital centro, que eu gosto. Que para navegar ali, utilizamos os comandos aqui no volante. Então vamos dar uma passada para conhecer. Seta para baixo, eu tenho trip de viagem. A e B. Índice de economia, tudo aí. Mais um toque, aqui o checklist dos pneus. Então ele tem aí o monitoramento. Caso o pneu despressurize, ele vai criticar. Aí, horas de uso do motor. O carro é zero, está com três horas de uso. Aqui, temperatura do óleo. Revisão, um ano, né? Aqui, ou 10 mil quilômetros. Tensão da bateria, voltando ao checklist do pneu. Mais um toque, a parte de FM. Mensagens, configuração da tela e configuração do veículo. Bem completo. E você utiliza tudo aqui, a mão no volante, entrando, saindo, zerando e alternando. Comando de voz. Realizar, finalizar chamada. Tudo aqui. Do lado esquerdo é suprimido. Não temos nada do piloto automático de cruzeiro. Então fica tudo fechado aqui. O volante fica no natural, não tem revestimento. Mas a direção, gente, é muito leve. A regulagem aqui da coluna é apenas de altura. Não temos de profundidade. É mais simples mesmo, ok? Acabamento de porta é tudo no rígido. Sendo rígido também no apoia-braço. É diferentes texturas e traz volume aqui na porta. Vidro elétrico. Um porta-objetos. O banco do motorista não tem regulagem de altura. Somente a distância, tá, pessoal? Aqui um compartimento, um nicho. Tudo nele é rígido no painel. E nessa versão drive é tudo no tom preto natural. Então aqui textura rugosa, lisa. Um outro tipo de textura. Porta-luvas desce naturalmente. Muito profundo com iluminação, tá? Legal. A questão de airbag é apenas dois frontais, pessoal. Então ele é mais suprimido também nesse quesito. A sua mídia é a Uconnect, de tela destacada. Que, aliás, é a melhor mídia que tem na categoria, nessa faixa de valor de carro. Compatível com os smartphones. Temos aí também a questão toda lúdica de informação. De trip, de viagem, trip A, trip B. Vai me mostrando tudo aqui. Configuração do carro. A parte de áudio. Configuração aqui. Onde você quer a posição do som. Você tem o equalizador. Aqui toda a parte de aplicativos que vem na mídia. Bússola. Temos. Telefonia, que vai gerenciar seus telefones. E mídia. Pegar aqui a rádio. Pegar 91.1. Pra gente já testar a qualidade. Vamos lá? Olha, gente. Caramba, cara. Sem sombra de dúvida. É o som mais forte de pancada grave volume que eu avaliei nessa categoria. Tá? Sem sombra de dúvida. Tem muito som aqui. Tem som de sobra pro modelo. Não precisava tanto. Ó, realmente me surpreendeu. Fazia muito tempo que eu não avaliava um argo. E eu tinha esquecido da experiência do som. Um som realmente, olha, tem muito SUV médio premium que não tem a qualidade sonora que tem aqui. Acredite. Muito satisfatório mesmo. Top demais. E o volume físico que eu gosto, você pega e vape aqui. Pronto. E pop, já baixou. Beleza? Legal. Três fluxos de ar. Então aqui é legal. Você direciona pro carona, pra você e pra galera lá atrás. Isso aqui é legal. Travamento central da porta. Desembaçar o vidro. Traseiro. E chave de alerta. Tudo teclas tipo piano. Aqui fica suprimido, mas então temos três teclas aqui. Beleza? Ar-condicionado. Analógico. Tá? Bem simples. Colocou aqui, gente. Tá gelando. Tá na ventilação. Tá no ar. Fluxo. Beleza? Tudo aí. Recircular. Tá pra lá. E aqui fechado. Abaixo, console, dois porta-copos, um nicho, porta USB, auxiliar P2, manoplinha revestida. Olha que legal. Arreco, gatilho do lado da quarta. Tá? Mas fica ausente câmera de ré, que daí já não vem. Ok? Aqui, abaixo, nós temos uma tomada universal de força. Mais um nicho. Freio de mão. Mecânico. Pra trás ali, tomadinho USB e um porta-latinhas. Banco. Forração em tecido. É aquele tecido da Fiat que eu gosto. Um tecido, parece uma lona, cara. Não desgasta. Olha aí, easter eggzinho da Fiat. Olha lá atrás. Um coça e cabeça pra todo mundo. Da coluna pra cima é no claro, mas fica ausente. Alça de segurança. Não tem. Para sol, olha aí, com espelho direto, sem iluminação. Paflon central, bem tradicional, com lâmpada halógena. Para motorista, aí sim, o espelho é oculto, com porta-documentos, mas fica ausente a luz. E o retrovisor aqui é bem tradicional, né? Com a chavinha aqui para alternar o reflexo. Beleza? Mas aqui, vou te dizer, a nível de satisfação de visão aqui de cabine, O Argo realmente é bem construído. Desligando ele aqui então. Ok. Vamos agora aqui pra trás, para ver como que está o acabamento e o conforto pra você. Olha aqui. Acabamento de porta é tal qual da frente. Tudinho no rígido. Sendo ainda suprimida a questão do vidro elétrico. Aqui é manual mesmo, tá pessoal? É manual, não é elétrico. O túnel central, ele é bem alto, o console avança um pouco. Pode dificultar a passagem do pé aqui pra você. Ok? Fixação por isofix. Cinto de três pontos, apoio de cabeça, isso já é padrão, né? Aqui, cara, olha esse espaço do Argo, cara. Um hatch compacto, com palmo bem aberto, que muito SUV médio não tem. Olha isso. Realmente bem satisfatório. No banco do carona, conveniência. E aqui que vocês já viram, né? USB e porta-latinhas. No teto, fica ausente a luz ambiente, a luz de palco, aqui não tem. E altura pra cabeça, vamos lá. Aqui, já fica mais justo. Cinco dedos. Quatro pra cinco dedos. Eu com i70. Então, adulto, 1,78m. Por aí, acredito eu que vai como? Vai de boa! E vamos ver quanto que rende o nosso arco. Resetando o drag. E aí E aí, o que você achou dos números? Olha lá, 0 a 100, 16,19 segundos e percorre 280,66 metros. E para parar, em 3,32 segundos e percorre 47,35 metros. É, esses são os números. Realmente, não são números empolgantes, né? 16 segundos, ou 0 a 100. Mas a ideia desse carro aqui, como eu disse, é mobilidade urbana, né? Você não precisa de um carro veloz, se você quer se deslocar, de repente, da tua casa ao trabalho, da tua casa na universidade, levar as crianças na escola, fazer o corre-corre do dia a dia. Com economia de combustível, é a proposta do arco, não é desempenho. E nesse vídeo você pode conhecer melhor sobre o modelo, tudo que ele te oferece, tecnologia, bem-estar a bordo, tudo que ele tem. E aí você coloca na balança, compara com a concorrência e aí você tira o teu entendimento. Se vale ou não vale a pena. E eu quero saber de você, comentando abaixo desse vídeo, o que você achou do Argo 24 Drive? Cabe no teu orçamento? Tá na tua expectativa? Vamos conversar a respeito, tá bom? E eu quero agradecer a concessionária Autofoss Fiat, que me cedeu o seu modelo zero quilômetro para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autoignição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho